Não é problema muito grande que Deus nos resuelva Não há montanha muito alta que Deus não lhe mova Não há tormenta muito negra que Deus não lhe acalme Não há dolor nem angústia que Deus não lhe acalme Se Ele levou as cargas do mundo sobre os seus ombros Também Tus cargas, meu amigo, Ele as levará Se Ele levou as cargas do mundo sobre os seus ombros As cargas que a Ti te agobiam, Ele as levará Não é problema muito grande que Deus nos resuelva Não há montanha muito alta que Deus não lhe mova Não há tormenta muito negra que Deus não lhe acalme Não há dolor nem angústia que Deus não lhe acalme Se Ele levou as cargas do mundo sobre os seus ombros Também Tus cargas, meu amigo, Ele as levará Se Ele levou as cargas do mundo sobre os seus ombros As cargas do mundo sobre os seus ombros As cargas que a Ti te agobiam, Ele as levará Dirou, vengana a mim, os trabalhados e cansados E Os trabalhadores e cansados E eu os irei descançar Se eu levar as cargas do mundo sobre os seus ombros Também as cargas, meu amigo, ela levará Se eu levar as cargas do mundo sobre os seus ombros As cargas que a ti te agobem, ela levará Se eu levar as cargas do mundo sobre os seus ombros Também as cargas, meu amigo, ela levará Se eu levar as cargas do mundo sobre os seus ombros As cargas que a ti te agobem, ela levará Se eu levar as cargas do mundo sobre os seus ombros